Chegou o grande dia, a mais importante eleição da nossa história moderna está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. O coração não está aguentando, muita antecipação, é muito imprevisível o resultado dessas eleições, mas o que a gente pode falar até agora é, sem sombra de dúvida, fatos isolados, mas que podem ser determinantes, levam a crer na vitória do Donald Trump, eu vou te explicar porquê. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então você não precisa sair obrigatoriamente para votar como aqui no Brasil, lá o voto é opcional, vota quem quiser, inclusive para votar você tem que fazer um registro para poder se tornar um votante, registrar. Daí o que acontece? Os estados swing states, um desses estados, por exemplo, a Pensilvânia, ela é um estado que costuma não ter um grande turnout, ou seja, turnout é o hábito da pessoa sair de casa para votar. Então, tem muita, como é que a gente chama no Brasil quando a pessoa não vai votar? Muita ausência, né? Abstinência não é que chama, esqueci o nome. Mas dessa vez, as cidades do interior da Pensilvânia estão fazendo filas gigantescas, está todo mundo indo votar. Lembrando, cidades do interior, zona rural, é muito mais republicana do que grandes centros urbanos. Então, uma das coisas que está chocando todo mundo é a quantidade de pessoas que estão indo na Pensilvânia, que é o estado dos estados swing states, o estado-chave, é o estado mais chave de todos. Se o Donald Trump ganhar a Pensilvânia, muito, muito dificilmente a Kamala leva. Então, nós estamos vendo um grande número de pessoas que estão saindo para votar. Segundo, na Flórida, como as pessoas lá são registradas, cadastradas, se elas são do Partido Democrata e Republicano, o que tem de republicano indo votar na Flórida também está batendo recorde. Está todo mundo chocado com a quantidade de pessoas do Partido Republicano que está indo votar. Então, é um outro fator que está assustando muita gente. Terceiro ponto, normalmente os democratas saem na frente no early voting. Early voting é o hábito de votar por correio antecipadamente. Só para você ter uma ideia, normalmente é de 30% da população americana vota antecipadamente pelo correio. Hoje, então, nós teríamos em torno de 70%. Só que dessa vez, teve muito menos republicanos fazendo o early voting. Democratas, e sempre os democratas saem na frente. Todas as vezes, os democratas sempre saem na frente no early voting. Ou seja, mais democratas saem para votar antecipadamente por correio, ou votam por correio, do que republicanos. Os republicanos gostam de ir no dia. Eles confiam mais em ir lá na urna no dia do que enviar o voto por correio. Eles temem que o voto pode ser, não sei se sabe, as fraudes. Os democratas, não. Dessa vez, os democratas estão a 1,5 milhões de votos atrás do que tinha acontecido em 2020. 1 milhão, 1,5 milhões. Ou seja, os democratas não saíram para votar. Muito provavelmente, não querem votar na Câmara Harris. Ou seja, não quer votar em nenhum dos dois, mas é votos a menos dos democratas. Enquanto isso, os republicanos estão lotando Pensilvânia, o interior, as ruas do interior de Pensilvânia, nas zonas de votação. Flórida está fazendo um regaço de republicanos indo votar. Mas sim, muita gente mesmo. O povo lá está tão desesperado nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu. A galera dos Estados Unidos estão tão desesperados, tão desesperados, que olha o que eles fizeram. Vou pegar aqui para você ver. Isso aqui é um cara lá, o chefe do distrito lá de Manhattan, que contratou seis ônibus. Tira o áudio. Ele contratou seis ônibus para pegar Nova York e nos democratas para irem para Pensilvânia, que é ali do lado, para ficar influenciando na votação, para fazer boca de urna. E o bicho é tão burro que ele filma e fala. Ele filma isso aí e fala que o pessoal está indo lá para Pensilvânia, vai espalhar, cada ônibus vai para uma cidade, para ficar fazendo, para influenciar as pessoas a votar nos democratas. O que eles estão percebendo? Que eles vão perder a Pensilvânia. Esse dado está sendo muito importante. Lembrando, ganhar a Pensilvânia é quase que certeza de ganhar a eleição. Tanto é que ele é dos estados swing states, dos estados chave, é o estado mais importante de todos. Texas Trump está na frente, Florida Trump está na frente. Já se esperava isso. Mas na Pensilvânia, normalmente, tem uma coisa lá que se chama Rust Belt, cinturão da ferrugem, cinturão do ferro. Onde ficavam várias indústrias, como de carros, de ferro, do Detroit e tal. Normalmente, quando um desses três estados do Rust Belt vai para um lado, os outros três, eles sempre votam iguais. E a Pensilvânia está, assim, escandalosamente mais, demos direito agora, pelo resultado dessas filas nas zonas rurais. Então, se leva a Pensilvânia, pela história, vai levar também Wisconsin e Michigan. Aí, acabou. Aí, Donald Trump ganha com certeza. Isso é até agora. Nós estamos na metade do dia. Nas votações, ainda tem algumas horas de votações. E depois é que eles vão começar a contagem. Mas a esquerda está em desespero. Eu acho que eles estão percebendo que deu ruim. E nós estamos ouvindo outra coisa curiosa. Muitos homens indo votar. Na eleição passada, 10 milhões a mais de mulheres foram votar. Dessa vez, os homens estão indo em massa. E a maioria esmagadora dos homens votam no Donald Trump. Tem vários fatores que nos levam a crer que vai ser uma vitória do Donald Trump. Está cedo para falar. Eu não aposto todas as fichas nisso. Porque a gente tem medo daquela questão do wishful thinking. Fazer uma leitura da realidade de acordo com o que você gostaria que fosse. Mas o que a gente está vendo até agora é que o Trump vai ganhar. Deus, Deus, por favor, nos ajude nesse momento. Abraço. E aí Obrigado.